Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Medite. Não entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vi que ele foi ferido, ao açoite o levarão. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte e segue a cena. Vê essa multidão clama a sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem, vem ver a cena da cor do calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou. Sem nada te impedir que ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem, vem ver a cena da cor do calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou. Sem nada te impedir que ele se entregou. Chegando ao norte do calvário. Contemplei a cena. Jamais eu irei esquecer. Vim, meu Cristo abrir os braços. Ser jogado no mateiro. Se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa. Eu posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou. Em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri. Fui eu quem o preguei. E o abandonei. Vem ver a cena da cor do calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou. Sem nada lhe pedir. Sem nada lhe pedir. Que ele vencer. E entregou. Eu fui o culpado.